Música Meu nome é João Monteiro e eu trabalho na administrativa aqui da Techset. Bem, no começo, assim como para todas as empresas, para a Techset foi um baque a gente ter fechado, a gente estava nos melhores momentos da academia, fechou em março, que é normalmente quando a gente está voltando de pré-temporada, está todo mundo começando a fazer as inscrições, a gente está tendo novas matrículas, e aí no meio do nada a gente acabou fechando, acho que ali para o dia 17 de março, por aí, e aí começou a surgir a preocupação dos atletas, ainda mais por serem de alto rendimento, continuarem com esse rendimento necessário. A gente no começo se iniciou com o Mário, que era o preparador físico, era só ele na época, hoje em dia a gente tem o Santiago, fazendo algumas aulas online via Zoom para os atletas. Bom, antes da pandemia era a vida normal aqui na Techset, a gente não tinha muito em que se preocupar em termos sanitários. Com a inclusão da pandemia, a Techset teve que fechar suas portas, como quase todo negócio teve, e a partir daí eu acredito que ela fez um trabalho excepcional em conseguir manter os seus atletas em ritmo. Nós tivemos preparações físicas via Zoom, com o preparador físico Mário Cobra, nós tivemos reuniões pelo Zoom com os treinadores, debates, conversas, trabalhos, inclusive teve um intercâmbio com atletas argentinos, que foi interessantíssimo, ver como que eles pensam, o que que eles acham, como que é a vida deles. E o Punch estava indo em alguns condomínios para ajudar os atletas continuando a manter esse ritmo, e também para não perder o calo da mão. Também da gente ir trabalhando um pouco essa questão do marketing de conteúdo, de passar para os nossos atletas alguns filmes sobre tênis, documentários, e aí foi mais ou menos isso, esse meio do campo ali, que a gente ficou realmente totalmente fechado. A pandemia, apesar de ter sido óbvio, horrível para o mundo inteiro, para a questão estrutural do tênis da Techset foi muito boa. A gente, a academia funcionava como andando diversos esportes, como os clientes aqui já sabem, a gente tinha o balé, tinha o crossfit, tinha o tatame, tinha a dança. Então, na pandemia a gente escolheu terceirizar tudo e focar só no tênis, e foi a melhor coisa para todo mundo, isso tanto para os tenistas, tanto para a nossa gestão, porque a gente conseguiu, eu acho que montar uma equipe de coach que a Techset nunca teve de tanta qualidade. A gente também conseguiu organizar a competição para justamente poder fazer essas viagens que sempre foram demandadas aqui na academia. Atualmente a academia consegue fazer essas viagens com os coaches, com os garotos de competição. A gente voltou na pandemia, a competição foi a primeira a voltar, logo em seguida foi voltando o Little Pro. Então, a gente conseguiu reestruturar algumas áreas no tênis que antigamente até não estavam tão estruturadas. Então, foi bom também para a gente dar uma parada e pensar qual é o modelo de Techset que a gente acha o ideal. Até as nossas aulas sociais. A aula social era uma coisa que a gente tinha muito pouco aqui, e aí com a pandemia muita gente veio testar o tênis, entendeu? Então, o nosso cliente que era do judô, ele se viu numa questão de judô fechado, é tudo fechado, contato físico. O tênis surgiu como oportunidade das pessoas fazerem um esporte ao ar livre e em segurança. Então, a academia explorou muito esse lado também do social. As nossas aulas privadas se fortaleceram e acabou que hoje a gente encontrou o modelo ideal, que é realmente isso de ser uma academia de competição, mas também oferecer esse lado social para quem quer estar dentro da academia de competição. Eu acho que esse é o grande diferencial aqui. O cara está tendo uma aula ali para melhorar a saúde dele ou alguma coisa, mas ele está tendo uma aula com um cara que é um professor de nível de competição. Do lado dele está tendo um treinamento de competição, então ele se sente nessa atmosfera que é uma academia de competição. Aqui é diferente, não é como se fosse um clube que tem uma piscina, que tem uma coisa, é que realmente a gente respira o tênis, entendeu? Obrigado. 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 Obrigado.